Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Será que pelo cão de guarda ter atacado, matado uma pessoa dentro do meu território eu vou ser preso? Eu vou te esclarecer um pouco sobre isso. Primeiro ponto, é legalmente aceito você ter um cão de guarda dentro do pátio pra te proteger. Isso é legal, é um direito teu que ainda não nos tiraram. Então aproveita, porque logo logo é capaz de nos tirarem isso também. Segundo ponto, você tem que ter uma placa de aviso que ali tem um cão de guarda. Existe uma lei que diga expressamente? Não existe. Pode até existir alguma lei municipal, porque nós temos muitos municípios que eu não tenho acesso. Mas nós temos regras federais, leis federais, que nos dizem qualquer lugar que possa expor alguém a perigo deve ter um aviso. Então, você tem um cão de guarda lá dentro, você tem que ter essa placa pra comunicar terceiros que ali dentro tem um cão de guarda. Pra comunicar autoridade policial, se a tua casa pega fogo, o bombeiro vai lá, não sabe que tem cão, entra. Vai ter mais dificuldade pra apagar o fogo, prejudicar bombeiros. Mesma situação médica. Então eu preciso ter a placa, tanto pra avisar terceiros sobre perigos, e principalmente pra essas situações de perigo. Incêndio, precisar de uma ambulância, os órgãos de segurança precisam saber que ali tem um cão de guarda. O que acontece se o meu cão de guarda matar alguém, professor, dentro do território? Tu tomando essa precaução, o que que vai acontecer? A polícia vai ir e vai fazer um registro disso tudo. Dizendo que foi dentro do teu território, vai pegar os antecedentes dessa pessoa, possivelmente vai ser feita uma perícia, e o Ministério Público vai analisar. Ele pode oferecer uma denúncia por homicídio culposo, doloso, ou pode não oferecer. Se ele oferece, ainda vai pro juiz, pra ver se aceita ou não. E pode ou não ter um processo. Só que eu nunca vi, na jurisprudência, alguém ser condenado por ter um cão de guarda, dentro do seu pátio, e este ter atacado alguém. Por quê? É uma legítima defesa. É um direito que tu tem. Pode virar um processo? Pode. Pode o Ministério Público entrar com uma ação contra você? Pode. Eu tô falando aqui de condenação. Uma coisa é tu ser processado, outra coisa é tu ser condenado, preso, sofrer uma pena restritiva de liberdade, restritiva de direito. Isso é uma coisa bem diferente. Então, pode dar processo? Pode. Mas é muito raro, muito raro, você ser condenado e preso por isso. Agora, tem situações e situações. Ataca um vago que entrou. O cão tá mordendo, tu vai lá e dá uma facada no cara. Vai lá e completa o trabalho do cachorro. Na perícia vai constar. Vai constar mordida, vai constar objeto pérfuro contundente, contundente, que não tem nada a ver com a mordida do cachorro. Eles vão analisar e vão dizer, opa, será que o cachorro matou? Será que o cidadão matou? Quem começou primeiro? Será que era necessário ele ter finalizado com facada? Daí tudo vai ser analisado. Esse cidadão do caso do Pitbull, ele foi perfeito juridicamente. O cão atacou, ele conseguiu desarmar e logo depois ele fez o cão cessar o ataque. Nessa perícia, se ela for realizada, o que vai constar? E no próprio laudo do médico que atendeu? Vai constar mordida apenas. O cidadão não se aproveitou desse momento pra finalizar o trabalho do cachorro. Legalmente, isso não pode. Eu espero ter te esclarecido bem. Essas duas situações tu tem que pensar. O inverno já chegou e cada vez mais a gente precisa de segurança. Quando tentarem invadir tua casa, quando tentarem pular o teu muro, quando tentarem roubar tua comida, aí tu vai perceber a importância de tu estar preparado e de tu ter um cão de guarda. Essa é a minha verdade. Tu concorda comigo ou não? Compartilha esse vídeo. Ele tem que ser compartilhado pra que todo mundo saiba, principalmente os vagos, pra pensar três, quatro, dez vezes antes de pular o muro que tenha um cão de guarda. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.